Bom dia galera do meu canal no YouTube E aí galera, voltei agora por um tempo aí sem fazer vídeo para o canal aí Hoje eu vim mostrar para vocês meus frangos Aí galera, esses frangos aí, frangos de raça, frangos de mestiço Todos os quatro aí, todos os cinco aí Criado no milho quebrado e no milheto Aí ó, tudo de raça Só para vocês mais aqui Esses frangos são frangos normal mesmo Caipira mesmo, normal Aí ó, eu vou jogar aqui um pouquinho de arroz Para vocês verem direitinho eles aí Lindo, lindo, lindo Tops Tumblis Aí ó Aqui um instigui, ó, tá bom de passar na Comer com piqui, vocês gostam aí? Galinha com piqui? Aqui é no Goiás aí não tem Não tem cor melhor Aí ó Seis franguinhas Um galo Pra quem gosta de galinha Isso aqui é uma coisa É uma cena linda demais É isso aí galera Vai lá, se inscreve no meu canal lá